agora eu vou ensinar como lavar os pincéis os pincéis são feitos geralmente você deve comprar os pincéis de cerdas naturais ok então se é cerdas naturais para limpar ele precisa de quê de um shampoo e um condicionador eu tô usando esse da tia tri porque ele é antibactericida e antifugincida então você pega uma bacia com água duas bacias com água ok pega o shampoo já pôr coloca um pouquinho na água de shampoo e é o que você vai pintar pegar o seu pincel e vai e já vai misturando na água você vai limpando o pincel passando como se tivesse pintando alguma coisa isso faz com que você pincel ele vá limpando toda sujeira que tem quem é só tá tanto o junaí 60 aqui tá a espuma tá vendo ó tá ok você vê que a espuma tá branquinha tá limpinha com esse grande dá pra você fazer esse teste pra ver se já tá limpo ok tira o excesso de água e esse aqui tá só com água você vai tirar o shampoo como enxaguando é uma coisa pra lavar de cabelo você também pode fazer na pia passa com uma baciazinha com shampoo e vai enxaguando na pia com um pouquinho água limpou aí você vai faz o procedimento em todos os seus pincéis agora fazendo um pincel grande sempre com cuidado tá vendo a sujeira já tá saindo na água quando a água começa a ficar muito suja a gente troca a água e coloca o shampoo novamente você mantém e você mantém seus pincéis limpos e as cerdas vem conservadas agora ó tá vendo que a água aqui um shampoo tá bem turva essa aqui é a água de enxágue e esse aqui você pega o condicionador condicionador bem concentrado e bota também um pouquinho de condicionador na água a última vez que eu lavei meus pincéis eu lavei um shampoo e condicionador hidratante da Lanza agora eu tô lavando com esse Tietruid Apple Medium que esse é antibactericida e antibactericida então os pincéis estando limpos estando limpos eles evitam que micoses na sua pele fungo então você tem que ter a higiene dos pincéis muito 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 bem feita aí enxágua depois de enxáguar então a mesma coisa do cabelo o cabelo você enxágua mas você precisa de um condicionador para amaciar as cerdas do seu cabelo né no caso aqui a mesma coisa a água do condicionador que vai amaciar o fio aí depois disso aqui ó você já sente o fio já mais suavezinho do mesmo jeito o condicionador no cabelo você precisa deixar um tempo para agir nos pincéis a mesma coisa tá aí eu vou limpando todos os pincéis esse aqui tem condicionador entre nesse pincel eu vou deixar ele aqui em repouso esse aqui que eu não tinha colocado vou colocar água no condicionador porque depois eu vou enxáguar o condicionador pincel de base somente quem tem pele acneica gente nunca nunca deixem os pincéis sujos e reponham os pincéis sujos na sua pele para não estar passando bactéria de um poro para o outro tá então eu sempre que uso meus pincéis eu sempre tenho essa bandejinha que tá o que eu uso que tá sujo eu já vou deixando aí e tipo uma vez por semana eu lavo todos os meus pincéis sempre uma semana com shampoo antibactericida e a outra com hidratante eu tenho que cuidar bem dos meus pincéis né outra dica também então eu vou seguindo em todos os todos os pincéis o mesmo procedimento tá então eu vou ficar fazendo de um em um aqui não que não tem nem sentido tá perdendo tempo em fazer isso pra vocês verem então o procedimento é o mesmo vai, condiciona porque o tempo que tá que eu tô limpando os outros pincéis o condicionador tá condicionando as cedas aqui e eu deixo eles descansando com o condicionador outra coisa esponjinhas que usa pra foundation tá então a esponja pra você você pode manter essa esponja nova por muito tempo você lava na torneira mesmo eu lavo aqui pra ficar mais fácil mesma coisa todo o resto que de o pó ou base que tiver nessa esponja ela vai sair e ela vai ficar nova e limpa principalmente limpa que a higiene no material de uso de maquiagem é muito importante tá então esse aqui uso da esponja sempre eu uso o shampoo direto na esponja e vou fazendo como se fosse lavando uma roupa no na na torneira tá ó você vê dá um zoom pra ver saindo tá vendo que saindo o pó todo na da esponja você fez com que em todos os pincéis você lavou todos os pincéis condicionou você vai pegar do primeiro que você fez que tá em em repouso com água só água e você vai enxaguar o condicionador ok e pode também fazer isso o enxago eu gosto muito de fazer direto na torneira também vamos ficar enxaguar na mesma água depois que você termina de enxaguar se aperta um pouco o pincel depois de tirar toda a água deixa ele todo assim reto como ele vem no geralmente no no saquinho coloca em cima de uma toalha tá e vai deixar sacar por pelo menos 12 horas não mexe no pincel deixa ele secar tranquilo que ele vai ficar com as células brilhantes e bem limpas nunca deixar sacar o pincel assim em pé porque aí você vai abrir a o pelo e ele não vai ficar retinho e macio ok então 12 horas de pausa em cima de uma toalha que ele vai absorver também a água e seu pincel está limpo pra próxima vez que você usar sua maquiagem gente outra coisa que vocês têm que observar que o quando você tiver molhando o pincel dentro da 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 água pra tirar toda a sujeira você não deve deixar que a água bata no cabo do pincel tá é só nessa parte de metal com a com as séries e deixe espere por 12 horas ele em repouso porque tem pessoas que querem pegar o secador e colocar pra secar mais rápido isso danifica as cerdas do pincel então você tem que deixar realmente em repouso e deixar que seque naturalmente para que seus pincéis tenham mais durabilidade e 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